Oi, amores! Bem-vindo a mais um vídeo de Cozinhando com Débora Grivelli. E a receita de hoje é arroz doce. Esse é o queridinho da minha filha. Ela adora esse arroz, né, Evelyn? Gente, ela é a minha editora, minha ajudante, quem filma, quem edita os vídeos. Então, muito, muito, muito like aí, tá bom? Então, vamos lá, pra fazer esse arroz doce, a gente vai precisar de uma xícara de arroz branco, né, já tá lavadinho, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, eu coloquei dois cravos de, ó, três cravos da renda e duas canelas em pau, e duas xícaras de leite, tá bom? Mas primeiro, gente, a gente cozinha o arroz, como se estivesse cozinhando o arroz normal, tá? Eu vou colocar o arroz aqui na minha panela, certo? É só uma xícara. Lembrando, gente, que a minha medida de uma xícara é sempre um copo de 200 ml, tá bom? Daí a gente coloca aqui, meu arroz lavadinho. E aí eu vou colocar água, é isso mesmo. Eu vou cozinhar o arroz como se eu estivesse cozinhando o arroz pra fazer normal, só que você tem tempero, lógico, né? E eu vou colocar a água aqui, duas xícaras de água, e os temperos, meus condimentinhos, que é o cravo e a canela, tá bom? Então eu já coloquei minha água aqui mesmo, pra aproveitar o restinho do arroz. E agora eu vou colocar a canela e os cravinhos, certo? Eu vou deixar ele cozinhando aqui, e assim que ele secar, esse arroz tem que secar, a gente volta. Então, gente, o ponto é esse, o arroz, meio papinha, meio molhado ainda. Daí a gente coloca as duas xícaras de leite, certo? Uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Debra, o creme de leite não vai talhar? Não tem que colocar depois, não, gente. Fica tranquilo que o creme de leite não talha, fica, dá o pão certinho, não dá errado. Pelo contrário, dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mexer, certo? Agora é a hora que não pode parar de mexer. Em fogo baixo, você mexe até ele ficar mais cremosinho. Aproximadamente 10 minutos. Então, gente, esse é o ponto, tá vendo? Ele não fica um ponto de mingau, não. É esse ponto aqui, ó. Depois, quando ele secar, daí ele vai fazer aquele cremosinho, sabe? Porque esse arroz doce, ele é bem cremoso. Então, chegamos ao ponto. Vamos desligar aqui. Então, a gente vai colocar aqui numa forma, certo? Uma travessa. E vai esperar secar. Quando secar, né? Quando esfriar, ele vai secar e ele vai dar uma cremosidade. Gente, vocês vão ver como que fica, gente. Olha, esse arroz doce é divino. Colocamos tudo, certo? Agora, vamos polvilhar com canela. Bastante. Porque aqui em casa, todo mundo gosta muito, muito de canela. O povo é fã de uma canelinha. Certo? E a gente vai deixar esfriar. E quando esfriar, eu vou mostrar só o ponto pra vocês. Vocês verem que ele fica aquele arroz doce super, hiper, ultra, mega, cremosinho. Gente, depois que esfriou, olha. Olha aqui, ó. Ele não fica mais tão líquido, tá vendo? Ele já fica, ó. Olha isso. Ai, cremoso. Igual eu falei, tá vendo? É uma cremosidade que é surreal. Vamos experimentar. E... Gente, é divino. É muito bom. Façam aí. Se inscrevam no meu canal. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dessas receitas. Quais receitas vocês querem. Dê like. Compartilha bastante, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, ó. Beijo, amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.